Os anos 80 era forrado de seriados policiais e de artes marciais, mas o legal mesmo é quando eles misturavam os dois. E hoje você vai recordar comigo de uma série que trabalhava muito bem esses dois gêneros, tendo no comando o policial Jake e teu filho Ernie, o pequeno mestre, aqui no Herói das Antigas. Fala heróis, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um belo dia o sargento Jake Rizzo é surpreendido quando uma criança é deixada na porta de sua casa por um senhor que já estava prestes a morrer. O garoto era Ernie Lee e tinha apenas 10 anos. Ernie foi deixado para Jake, pois o velho acreditava que o policial era um homem ideal para adotar a criança como seu filho. Só que o que Jake não sabia era que o jovem Ernie Lee havia aprendido com seu avô a arte do karatê e tornando-se um pequeno mestre, capaz de arrebentar com vários malfeitores de uma só vez usando suas técnicas de artes marciais. Sabassan, o avô de Ernie, havia passado para o garoto o título de o último cavaleiro elétrico, dando a ele os poderes místicos. E Jake acaba gostando da ideia de ser pai, além do mais, vê uma oportunidade para aprender novas coisas sobre a cultura oriental com Ernie. Mas por outro lado, Jake tentava a todo custo manter o garoto longe de confusão, o desejo de vê-lo levar uma vida de uma criança normal, mas era só o policial entrar em confusão que o garoto sempre aparecia para salvar o seu pai adotivo sentando a porrada em todo mundo. Além disso, Jake tinha uma pedra no sapato, a assistente social Patricia Blake, que no início se desdobrava para tentar levar o garoto para um orfanato, buscando provas de que Jake era um mau pai. Até que conheceu o verdadeiro carinho que o policial Durão dava para o menino e assim acabou se aproximando de Jake com admiração e disposta a ajudá-lo na criação de Ernie. E eu aposto que só isso já foi o suficiente para você recordar essa série, né? Ó, só vou deixar um convite para vocês, tá? Clica nesse botãozinho vermelho aqui, ó, porque se você clicar nesse botãozinho, você se inscreve aqui no canal e ajuda o canal a crescer e chegar para mais pessoas e de quebra você acaba recordando de muito mais heróis das antigas. Sidekicks, que é o nome original da série, estreou no dia 19 de setembro de 1986 na emissora ABC e foi produzida pela Maltow Productions e a Walt Disney Television com apenas uma temporada de 23 episódios, encerrando no dia 13 de junho de 1987. O personagem Ernie, que na vida real se chama Ernie Hayes Jr., ficou muito famoso no seu trabalho anterior ao lado de Arnold Schwarzenegger e Bridget Nielsen no filme Red Sonja, que ficou conhecida aqui no Brasil como os Guerreiros do Fogo. Nele, ele interpretou o príncipe Tarn, o garotinho oriental que havia roubado algumas cenas do filme com sua simpatia e brilhante atuação, no qual fez ele ganhar o convite para fazer essa série de TV. Junto dele, tivemos o sargento Jake Rizzo, que foi interpretado por Joe Jarrett, que ficou muito conhecido por interpretar o herói espacial Burke Rogers na TV. E os dois dividem o tempo tentando levar uma vida normal, de pai e filho, ao mesmo tempo espancando e prendendo bandidos. O ponto crucial dos episódios é aguardar que o pequeno Ernie chegue aplicando seus golpes, derrubando brutamontes e desarmando os bandidos, sempre encarando uma gangue sozinho, fazendo aqueles marmanjos passarem vergonha contra um pequeno garoto. Ah, uma curiosidade para vocês, o jovem Ernie Hayes Jr. era na vida real um faixa preta de karatê, e todas as cenas de lutas do seriado eram coreografadas pelo seu pai, o Sr. Ernie Hayes. E outro detalhe, você pode ter lembrado dessa carinha dele, ele também participou do filme das Tartarugas Ninja, e fez também o clássico divertidíssimo Surfistas Ninjas, quem que lembra? Mas aí você deve perguntar, mas Jota, quando que o Pequeno Mestre chegou aqui no Brasil? Bom, o seriado Pequeno Mestre estreou no Brasil no dia 6 de setembro de 1987, passando então a ocupar o horário das 12h15 do domingo da Rede Globo. Em 1988, começou a fazer parte da sessão Aventura, onde era levada ao ar a sexta-feira, junto com o seriado Benji, que tem aqui no canal também, vocês podem dar uma conferida aqui no card no final do vídeo. Já no ano seguinte, a série foi transferida para as manhãs de domingo da Globo, sendo exibido às 10h15 da manhã, e em 1990 chegou a ser mostrada às 6h20 da manhã aos domingos. E depois disso, nunca mais se teve notícia do seriado. Alguém sabe dizer onde passa? Onde ainda está passando? Onde passou? Diga aí. E é isso aí meus amigos, hoje vocês curtiram comigo, vocês recordaram comigo de um pequeno mestre, em quem que na época, nos finales dos anos 80 para 90, não assistia nas manhãs de domingo da Globo, ela ficava lá já almoçando, e vendo o pequeno Ernie sentando a porrada nos bandidos, hein? Coloca aí para mim nos comentários se você lembra, beleza? Então é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esse vídeo valeu o joinha de vocês, deixe de dar aquele joinha amuroto para ajudar o canal. Se é a primeira vez que está chegando por aqui, se inscreve, compartilhar e favoritar, para que seus amigos também possam conhecer o meu trabalho. E do mais, bom dia, vontade, boa noite, já estou desligando, e deixei para vocês aquele... Fui! Até a próxima, no nosso Heróis Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho